Olá amigos buscadores, aqui é o Diego Castilho e estamos com mais um vídeo no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está passando por um momento de preocupação, estresse, ansiedade, depressão, tristeza, esse vídeo é para você, fica conosco aqui até o final. Eu vou passar algumas plantinhas que podem despertar alguma coisa dentro de você para que a ação seja tomada. Então vamos lá. A nossa mente é uma maquinaria muito complexa. Existe região instintiva, região emocional, região racional. Isso tudo é muito bem discutido em diversos canais aqui no YouTube, em diversos lugares que falem sobre o sistema nervoso, região límbica, região reptiliana, córtex, por aí vai. O mais importante é a gente pensar e conseguir classificar agora para vocês aqui, que o foco não é falar muito sobre essa questão do sistema nervoso, mas fazer com que a gente entenda um pouco do que acontece conosco para então remediar e tomar a ação. Pensamentos recorrentes em um determinado processo da vida, por exemplo, preocupação financeira. A mente vai trabalhar num looping constante sobre aquele pensamento. Ah, problema afetivo no relacionamento. A mente vai trabalhar constantemente sobre esse aspecto. E a tendência é que nos projetemos para o futuro ou voltemos ao passado. E quando isso acontece, uma química, uma sopa química no nosso interior é formada. E aí começam os hormônios a agirem. E esse é o grande problema. Porque quando você faz isso constantemente, segundo a neurociência, quando você faz qualquer repetição ao longo de pelo menos 21 dias, você cria um novo hábito. E quando você tem pensamentos recorrentes de preocupação sobre uma determinada área da sua vida, o seu cérebro não vai precisar mais gastar energia para fazer isso. É como se você ligasse no automático. E aí você acaba tendo preocupações constantes e o seu humor vai oscilar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. E aí quando você vê, quando você perceber, quando você entender, você já está enraizado naquelas emoções que são constantes. Quer seja a preocupação, quer seja a tristeza, quer seja a baixa emocional e até mesmo o estresse. Porque o excesso do estresse impossibilita determinados departamentos do cérebro de recaptar determinados neurormônios importantes para a manutenção do nosso bem-estar. Então o estresse é um potencial para produzir a depressão no futuro. Então é muito interessante a gente conseguir trabalhar isso para não atingir os 21 dias e não virar um hábito. A gente entende também que o mundo atual está passando por processos variados. O excesso de informação, que é muito comum hoje nos meios digitais, isso também produz um volume gigantesco de pensamentos. e a condição social atual, um processo que aconteceu recentemente, a preocupação toda da humanidade com a saúde, enfim, tudo isso é como, assemelha-se a objetos que eu vou depositando em um repositório, um recipiente. e esse recipiente é a minha mente. Então quanto mais informações, quanto mais pensamentos você deposita e quanto mais você se envolve emocionalmente com esses pensamentos, mais você é projetado para um outro lugar que não seja o presente. Então, normalmente nossa mente está no futuro, pensando nas contas, pensando no trabalho, pensando na carreira, pensando nos sonhos que você vai executar dali a um tempo, ou no passado, remoendo alguma mágoa, revisitando coisas ruins que você já viveu, experiências negativas, e a gente esquece de estar aqui. E agora? É difícil. É um processo muito complexo. Mas esse é o caminho para conseguirmos uma certa liberdade mental e emocional. Já divulguei aqui no canal algumas vezes, já sugeri essa leitura, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um livro fantástico, vale a pena ler. E ele fala muito sobre isso, essa capacidade de nos manter aqui, no presente. Mas, ok, Diego, você está falando tudo isso, a gente vê isso em vários lugares, eu preciso de uma ajuda efetiva. Então, a ajuda efetiva só vai acontecer quando você perceber que é responsabilidade sua, por uma questão de auto-amor, tratar essas mazelas que todos nós temos em algum departamento da nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto, é importante ter em mente. Mas eu posso contextualizar algumas coisas que potencializaram a tristeza, depressão, ansiedade, ao longo da sociedade, ao longo do desenvolvimento da sociedade. No passado, éramos artesãos, vivíamos na natureza, mais integrados à natureza. A tendência é que tenhamos uma maior sinestesia com o ambiente. Plantas, como eu sempre ressalto aqui no canal, possuem um tipo de energia muito especial que é a energia imanente, é uma energia pura, que vem da fonte e não sofre alteração. E essa energia tem a capacidade de remodelar, rearmonizar o nosso campo energético. E é esse o trabalho que nós estamos aqui, sempre divulgando no canal. Portanto, sair do meio natural foi um fator predominante para o ser humano se tornar doente mentalmente. E eu digo mentalmente porque as emoções são produzidas pelo cérebro, não é do coração. O coração tem um papel muito importante a nível até mesmo energético, espiritual, do que a gente comenta por aqui. Mas o papel fisiológico do coração é bombear sangue para todo o corpo. O cérebro é responsável por interpretar. E as emoções fazem parte de uma base instintiva que todos os animais possuem. A diferença do nosso cérebro para os demais animais da natureza é justamente essa região cortical, o córtex, que tem essa capacidade de racionalizar, interpretar, falar, ter pensamentos abstratos. Então, algumas técnicas acabam auxiliando nesse processo. Racionalizar a emoção, por exemplo, é uma delas. Anotar as emoções, outra. Então, quando a gente vai para o ambiente concreto, o chão, o prédio, a gente sai da natureza e a gente perde esse vínculo que possibilita essa reharmonização. Algumas pesquisas científicas, inclusive, demonstram que pessoas que estão sempre em pontos naturais, praia, cachoeira, fazendo uma trilha numa floresta, normalmente, sentem um bem-estar muito grande. E esse bem-estar é físico, claro, porque reverbera no físico, mas, antes de tudo, energético, porque ali é um ponto de energia imanente, é uma fonte natural de energia. E nós temos várias dessas no nosso planeta. Então, agora, eu vou passar pra dica pra te dar uma ajuda pra você conseguir despertar ou ter a força pra sair desse momento que você está passando. Vai aqui uma dica de banho muito boa e você que está passando por esse momento de ansiedade, excesso de pensamento, tristeza, preocupação, está perdido, isso é pra você. Eu gostaria que você fizesse esse banho e colocasse aqui nos comentários o seu resultado, porque é muito interessante que nessa comunidade aqui, que somos hoje 15 mil pessoas, tenhamos acesso a essas informações, do quão bom foi pra você as informações que foram disponibilizadas nesse vídeo. Então, peço aí que se vocês conseguirem, vocês coloquem aqui no comentário, beleza? Então, vamos lá. Vocês vão separar colônia. Pra quem tem dúvida sobre a colônia, visita aqui o vídeo no nosso canal. Você vai usar o boldo, o girassol, a arueira e o alecrim. São cinco plantas. Repetindo, colônia, boldo, arueira, girassol e alecrim. Você vai fazer esse processo, se for uma erva seca, você vai fazer por infusão, se for uma erva fresca, você vai fazer por quinagem, que é mudar esse processo, e você vai preparar o seu banho. É legal que você coloque sempre na luz do sol, porque é um banho pra polarizar a sua energia, você tá embaixo, você quer aumentar. Então, coloca lá no sol, deixa macerando por umas duas horas e aí pronto. Coa lá, tira as ervas e dá a cabeça aos pés. Beleza? Então, esse banho, ele não vai resolver todos os seus problemas. Esse banho vai te auxiliar no processo de tomada de atitude. mudança no seu padrão vibracional daquele momento. E aí, cabe a você manter isso firme e uma dica que eu deixo pra vocês. Mais importante do que a motivação pra fazer alguma coisa é a constância. Fazer um pouquinho todo dia, mesmo sem vontade. Eu não estou com vontade de ler. Leia uma página, leia um parágrafo, faça sempre contraria o seu cérebro, contraria as suas emoções. Você fazendo isso e mantendo durante algum tempo, você vai ver muitos bons resultados na sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo. A gente está pensando numa série nova pra gravarmos aqui pro canal, falando agora um pouco sobre isso. Questões, problemas que nós passamos no dia a dia e algumas plantas que vão auxiliar. Faremos uma série de primeiro as plantas a nível energético e depois as plantas a nível medicinal. Tranquilo? Então, coloquem nos comentários o que vocês acham e se esse vídeo reverberou com vocês de alguma forma, por favor, se inscreva aí no canal e deixe seu curtir também, que ajuda a gente aqui a crescer. Um abraço!